Aqui, gente, eu tenho 2kg de batata doce, que eu botei com água até cobrir aqui na panela de pressão pra cozinhar. Aí depois que pegar a pressão, gente, 10 minutos, no máximo 15, mas eu deixo 10 minutos assim, 12, aí desliga e deixa eu sair naturalmente pra eu poder ir cozinhando bem. Tem que ficar bem macia, tá, gente? Porque nós vamos fazer, amassar essa batata e espremer, né? Vamos fazer um escondidinho hoje aqui, mas o escondidinho não vai glúten, tá? Vai ser uma farinha de trigo, não de trigo, né, gente? Farinha de arroz, tá? E aqui eu já tenho uma cebola picada, tá? Entre o meu temperinho de alho, que eu gosto muito. Tô refogando, vou jogar aí meio quilo de carne moída, daquele que eu compro no mercado, tá, gente? Eu compro no tacadão. Vocês sabem que ela tem uma carne que vem embalada, né? Esconde a sandália, ó. Meu amor, eu joguei a carne aqui, ó, é só refogar bem, fritar aqui junto com a cebolinha, ó. Frita bem aqui com a cebolinha, né? Fritar é o modo de dizer, né, gente? Refogar. Gente, eu não coloco água pra fazer, ó, porque a própria carne já mina água. Isso aqui tem que ser um refogado sequinho, tá? Que vai ser o recheio do nosso escondidinho, não pode estar muito úmido, tá? Tem que ser uma coisa mais sequinha. Daqui a pouco eu já venho com esse molho pronto aqui, ó, e vou colocar também. Ele é bem cremoso, então não vai ficar aguado. Aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de coentro, ó, que a gente tem plantação aqui na rua, na rua aqui em casa. Ó, pra dar um gostinho especial, ó. Vê que tá soltando água, ó? Por isso que eu não boto água pra cozinhar a carne. Já tá soltando, tá minando água dela mesmo, tá vendo? Aqui, gente, eu coloquei o molhinho vermelho, ó, mexi. Agora eu vou deixar apurando aqui, ó. Até ele ficar bem sequinho. Mas não demora muito, não, tá? Uns cinco minutinhos. Meus amores, a nossa batata já cozinhou lá, ó, e eu já tô preparando a massa. Coloquei meio quilo de farinha de arroz integral. Mas você pode usar a farinha que você quiser, tá, gente? Mas eu tô usando integral, porque o meu esposo cortou o glúten, né? E ela não contém glúten. E aí a gente coloca dois ovos, essa farinha, e vai fazer uma massinha, um pouquinho de sal também, sem exagerar, tá? E agora a gente vai espremer aquela batata lá, descascar e espremer. E agora que ela já tá cozida, vai ser fácil de descascar, que as cascas vão ficar bem molinhas. Mas, amores, já descasquei as batatas, tá? E as cascas e os restinhos que ficam colados na casca, nem restinho, mas fica um pouquinho da polpa, eu guardo pro meu cachorro, tá, gente? Isso aqui é muito bom, um grande alimento pro seu cachorro. Tem muita vitamina. Mistura na ração dele, não joga fora, tá? Guarda as cascas pro seu cachorro. E aqui, gente, eu tenho, né, o... Já tá, já tô misturando aqui, ó, a batata passada nesse espremedor aqui, ó. Passei no espremedor. E já vou misturar aqui naquela massinha que eu mostrei pra vocês, fazendo uma massa bem homogênea, tá? Igual a massa que eu faço de nhoque, só que não vai ser do escondidinho. Aqui, meus amores, a massa fica nessa textura, tá? Uma massa bem macia, homogênea, ó. Que desgruda facilmente a das mãos, ó. Mas não fica dura. Até pra fazer uma bolinha se você quiser, ó. Dá pra ver que ela desgruda, tá vendo? Esse é o ponto da massa, tá? Mas as quantidades que eu falei dá certinho. Aí aqui, gente, eu já forrei o fundo e as laterais de uma forma bem grande, né, redonda. Agora eu vou colocar aqui o recheio. E aqui tá o recheio, que é aquele molhinho de carne moída que nós fizemos carinhosamente, né, gente? E agora é só cobrir com o restante da massa, tá? A gente vai cobrir agora essa parte aqui. Aqui, meus amores, já cobri, ó. Fica até saindo um pouquinho, assim, do molho, assim. Aqueles buraquinhos da massa, né? E agora, gente, eu tenho aqui muzzarela, que eu guardo na geladeira, pedaço. É só ralar por cima pra gente levar isso pro forno pra derreter por 20 minutos. Agora que eu já espalhei bem a muzzarela, gente, é só colocar lá no forno pra gratinar isso aí por 20 minutos, tá? E tá pronto, gente, o nosso escondidinho. Ele fica assim, ó, fica lindo. E agora é só servir. Meus amores, eu já dividi assim, ó, feito pizza. Até lembra uma pizza, né, gente? Tão bonito que fica. Pra pegar agora as patias e colocar no prato pra servir. E agora, gente, matar quem tá me matando, que é a fome. Tá lindo, né, gente? Olha como é que fica por dentro, ó. Fica bem recheadinho. Fica uma delícia, gente, vocês não têm noção. Muito bom. Fica bem recheadinho.